Salve, salve galera, meu nome é Julio, sou instrutor de saltudup aqui em Boituba, Centro Nacional de Paracadisno. Hoje é quinta-feira, feriado, e eu tô com uma moça muito doida aqui, que é a... Liu! Liu, tudo bom? Tudo! Conta aí pra mim, o que você veio aprontar aqui hoje? Vim saltar, meu Deus! Saltar de quê? Vem se tacar do avião? Me jogar! Vixe, Maria, não tem nada melhor pra você fazer? Né? Não? Mógico que vem, é aqui, estamos aqui! Quem que veio com você? Conta aí pra mim! Daniel! Daniel, é Daniel, beleza? Tudo certo? Beleza! Tranquilo, amarradão? Opa, demais! Então tá bom! E aí, Liu? Pega a passagem aí! Vamos embora! Vamos! Pode entrar, dá um tchau aqui, ó! Ei, ei! Valeu! Tchau! Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.